Salve, salve amigos de Azeroth! Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como pegar esse brinquedinho aí, Arma Geyser Shadow Pan. Esse brinquedo você consegue dentro da Raia de Trono do Trovão, em qualquer modo, seja localizador normal ou heroico. Bom, a maneira mais simples de chegar lá, ele é feito antes do Torts, em umas pocinhas d'água. Então a maneira mais rápida de chegar lá é você vir aqui no Vale das Flores Eternas, Palácio Moguchan. E aí você conversa com esse pandarenho aqui, Andarilho das Lendas Han. E você vai escolher a opção Fale das Profundezas Abandonadas Sob o Trono dos Elementos. Então vamos lá. Você vai entrar na fila e vai chamar na hora, e aí é só entrar no raid. Bom, entrou aqui, você já vai dar de cara no local que é farmado a Arma de Geyser Shadow Pan. Então vamos lá. Pra pegar essa arma, você vai precisar de 250 stacks de um debuff que você ganha quando você pisa na poça. E o segredo é que, sempre que você tiver pra pisar na poça, você tem que estar, o rosto do seu personagem tem que estar em uma linha reta para a próxima poça. E sempre tente deixar um pouco mais pra esquerda, pra caso sair um pouco do rumo, você não vai cair na água. Porque cada debuff que você pega, ele dura somente 4 segundos. Na verdade é 3 segundos e meio, pra falar a real. E se o debuff expirar, você vai ter que começar os stacks tudo de novo. Bom, ninguém vai acreditar, mas eu consegui de primeira. Sério mesmo, eu consegui de primeira. Eu vim aqui, olhei no raid lá, 250 stacks, aí o cara falou que tinha que mirar o rosto do seu personagem, e eu consegui de primeira. Então, eu não sei te falar se é mais fácil com ou sem montaria, porque eu tentei só em cima da montaria e foi de primeira. Bom, é basicamente isso. Depois que você conseguir os 250, e não passe de 250, que eu até passei disso, eu fiquei pulando, que tava muito fácil. Bom, e aí depois que você tiver os 250, a única maneira de você saber que ganhou o brinquedo, é caso a sua caixa de correr esteja limpa, vai aparecer uma cartinha na hora que você chegar em 250 stacks. Embora eu tenha conseguido de primeira, pode ser que você não consiga. Eu tenho um amigo, ele ficou o dia todo praticamente, e à noite, e ele só conseguiu no outro dia, ele ficou tentando várias e várias vezes. E mesmo que você consiga de primeira, demora cerca de 12 minutos para acumular os 250 stacks. Bom, e é isso aí, acumulou os 250 stacks, vai chegar o brinquedo pelo correio, e agora eu vou lá no correio pegar o brinquedo, para a gente ver como é que ele é. Bom, a caixa de correio mais próxima está aqui no Santuário das Duas Luas, que eu sou da horda, né? Se não, seria o Santuário das Sete Estrelas. Aqui. Vamos lá, eu nem... aí, tá aí. Eu nem tinha olhado antes, para ver se eu tinha ganhado. Vamos ler a carta? Não, vou só deixar aqui, quem quiser ler, pausa o vídeo. Vamos pegar o brinquedo. Aqui, beleza. Descarregue uma torrente de água nos aliados e inimigos com arma de Geyser. Vamos treinar ela aqui. E, obviamente, vai ficar disponível para todos os personagens da conta. E vamos arrastar ela aqui. Aí, usei e apareceu um botão especial. E ela joga água nas pessoas. É mesmo, é? Bom, e só um adendo aqui, que é uma coisa que aconteceu, que eu nunca imaginaria que fosse acontecer. É que o backpedal foi útil para mim, pela primeira vez na história. Eu jogo aí há cerca de 7, 8 anos e é a primeira vez que o backpedal foi útil para mim. Bom, e se você é que nem eu, não tinha removido o backpedal dos seus botões aí, do teclado, Então, vou mostrar para você como colocar de volta. Você aperta ESC, teclas de atalho, teclas de movimentação e aqui, mover para trás. Aí eu coloquei de volta a tecla padrão, que era S, que eu usava para um skill S. Mas eu uso, né? E eu vou até tirar ele aqui agora e colocar de volta. Deixa eu ver aqui. Eita, olha eu fazendo merda. Bom, e é isso aí. Esse é o vídeo que eu queria trazer aqui hoje para vocês. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, que eu vou estar tentando fazer mais vídeos, que eu estou com uma conexão melhor. Vou deixar uma playlist com outros brinquedos. Vou deixar aí na descrição, nos comentários. Que tem, se eu não me engano, cerca de 30 vídeos ou mais. Só ensinando a pegar brinquedos dos mais variados tipos. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou! O que é isso aí? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto